O Tenente Paulo Sérgio Ferreira, do Corpo de Bombeiros, vai trazer mais informação pra gente sobre esse acidente. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Dolores. Conta pra gente, o que vocês descobriram, o que teria provocado esse acidente e como é que foi o atendimento às vítimas? O que aconteceu? Por cerca das 6 e 15 da manhã, nós recebemos um telefonema, um acionamento via 193, sobre uma possível saída de pista de ônibus. Então, nós deslocamos duas viaturas aqui da cidade de Palmeiras até o local da ocorrência, um R e um ABS. Chegando no local, se tratava desse ônibus com 22 passageiros. Esse ônibus veio de Padre Bernardo e ia em direção à cidade de Rio Verde. Mas o motorista, 23 vítimas. Existiam várias vítimas no canteiro central aí, com TCE, corte contuso. Quando chegamos, já tinha uma viatura do SAMU e uma ambulância da cidade de Indiara, já transportando as vítimas mais graves. Nesse momento, então, nós fizemos triagem do restante das vítimas e começamos a transportar as vítimas para o hospital municipal de Indiara. Fizemos três viagens levando vítimas com apoio do SAMU e apoio de ambulância também municipal ali. Agora, tiveram ferimentos graves ou foram ferimentos leves? Qual o estado dessas vítimas? O hospital, ele atendeu, no total, 17 vítimas. Dessas 17 vítimas, três vítimas estavam em estados mais graves. Uma foi transportada... As três foram transportadas para o Hugo. Uma em estado grave, com TCE grave, trauma tórax, trauma lombar. E duas com fratura de membros inferiores e superiores. Agora, esse ônibus, então, saiu lá de Padre Bernardo e estava indo para Rio Verde, né? Isso. Segundo o relato ali das vítimas, eles estavam indo em Rio Verde, no município de Rio Verde, resolver problemas ali relacionados a terras, né? Problemas fundiários. É, então, eles estavam indo participar desse evento com o presidente lá em Rio Verde, mas, assim, a princípio seria uma saída de pista provocada por problema mecânico, alguma fechada, porque é duplicado esse trecho, né? Isso. Segundo o relato ali, até o motorista do ônibus estava ali também, inconsciente, estava com escoriação, ele relatou cansaço, ele estava um pouco cansaço e ele perdeu o controle do ônibus. Poderia ter dormido ao volante? Provavelmente pode ter acontecido um esgotamento, né? Por ser uma viagem longa, ele relatou cansaço. Aí, né? A gente continua torcendo pela recuperação das pessoas que foram atendidas. Parabéns aí pelo atendimento, Tenente Paulo Sérgio Ferreira, do Corpo de Bombeiros. Tenente, obrigado aqui pelas informações. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, estamos aqui à disposição. Obrigado.